Gostwriter, vale a pena contratar um para escrever a sua história? Continue aqui comigo se você quer conhecer o processo de transformar suas memórias em um livro profissional através de outra pessoa, aprender como funciona o contrato de Gostwriter e os seus direitos, ver como manter a sua voz autêntica na narrativa mesmo sem escrever e muito mais. Eu sou Vílto Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer os meus últimos lançamentos do livro Nascida para o Trono e o quadrinho Fim do Império, clique no link que está aqui na descrição. E agora se prepare para o nosso vídeo de hoje e já deixa uma curtida aqui nesse vídeo para não esquecer. O que é então um Gostwriter e como ele pode ajudar com biografias? Quando a gente fala de Gostwriter, a gente está falando de alguém que escreve para outra pessoa, mas sem receber o crédito público pela obra. Em outras palavras, o Gostwriter é o autor da história, ou melhor dizendo, digamos que seja sobre a sua história. O Gostwriter vai escrever a sua história, mas você continua publicando como o autor, sai o seu nome na capa. No caso das biografias, livros de memória, Gostwriter atua como um tradutor das suas vivências, um tradutor para a escrita, das suas emoções, da sua visão de mundo, transformando tudo isso em uma narrativa bem estruturada. Isso é especialmente útil para quem deseja compartilhar suas experiências, mas não tem tempo ou prática com a escrita. É uma coisa querer contar a própria história. Outra, completamente diferente, é saber como transformar essa história em um livro que seja, ao mesmo tempo, interessante e fiel à sua experiência. E é aí que o Gostwriter entra. Imagina uma pessoa que tem décadas de carreira em uma área específica, como medicina, e aí essa pessoa quer registrar esse percurso num livro. Mesmo que essa pessoa seja excelente no que ela faz, talvez a escrita não seja o forte dela. Porque escrever um livro exige muito mais do que apenas ideias ou boas histórias. Muita gente me fala assim, nossa, a minha história daria um livro. Pois é, mas o mais difícil é escrever esse livro. Tem várias boas histórias por aí. E o Gostwriter, normalmente, ele é um escritor que tem ideias para escrever as histórias dele. O que ele está procurando, prestando esse serviço, é um retorno financeiro para poder prestar esse serviço para alguém. Então, chega a ser uma proposta meio indecente, quando alguém chega para um escritor, conta a sua história e quer que a pessoa escreva de graça. A pessoa já tem as histórias dela para contar. Então, só que essa pessoa, ela sabe como escrever, ela domina o ofício da escrita. Porque é necessário saber como organizar essas ideias, como captar a atenção do leitor, como construir uma narrativa que faça sentido do início ao fim. O trabalho do Gostwriter, nesse contexto, é pegar tudo o que você viveu, as suas memórias, seus sentimentos e até as nuances do que foi importante na sua jornada e transformar isso em uma obra coesa, envolvente. O cliente não precisa escrever nada. Ele só precisa contar verbalmente a sua história para o Gostwriter. E isso pode ser feito através de várias formas. Entrevistas, conversas informais, gravações, álbuns de foto ou qualquer material que ajude o Gostwriter a mergulhar no universo dessa pessoa. Muitas pessoas já recorreram a Gostwriters para poder contar suas histórias. Imaginem, sei lá, uma empresária bem-sucedida que quer registrar a sua trajetória. A gente não pode citar nomes aqui, né? Mas ela quer fazer isso não apenas para poder inspirar outras pessoas, mas também para deixar esse legado. Só que ela passa o dia resolvendo problemas, viajando, liderando equipes. E a última coisa que ela consegue fazer é sentar com a cabeça limpa e escrever um livro. Nesse caso, ela contrata um Gostwriter. Ela conta a sua história, encontra os semanais e o Gostwriter faz o resto. Ele organiza esses fatos, ele dá uma forma ao texto e ele transforma tudo isso em uma narrativa que reflete quem ela é. Você pode ver isso como um processo colaborativo, mas em que o peso maior está nas costas do Gostwriter. E o mais interessante é que a história ainda é sua. É você quem decide o que deve ou não entrar no livro. Como as coisas devem ser apresentadas. Gostwriter apenas dá forma a essas decisões. Isso torna o processo muito mais fácil para quem quer compartilhar a sua jornada de vida, mas não tem tempo ou paciência para aprender a arte da escrita. E uma pergunta, você já pensou em quem contaria a sua história se fosse transformar sua vida em um livro? Comenta aí, quem você gostaria que escrevesse a sua história? Vou deixar essa pergunta para você me responder nos comentários. Mas vamos falar como é que acontece esse processo. Escrever uma biografia é como montar um quebra-cabeça. Só que antes de você começar, você precisa reunir todas as peças. E é exatamente assim que funciona o processo da escrita com o Gostwriter. Tudo começa com a coleta de informações. A parte mais importante do trabalho do Gostwriter é ouvir. As histórias, as memórias, os detalhes do dia a dia. Tudo é registrado em entrevistas, conversas e até gravações de áudio. Algumas pessoas preferem gravar as suas próprias reflexões e mandar para o Gostwriter. Enquanto outras gostam do formato mais tradicional de entrevista. Uma vez que todas essas peças estão reunidas, começa o trabalho de criar uma linha do tempo precisa. Esse passo é muito importante porque organiza os acontecimentos de forma que a narrativa faça sentido para quem está lendo. Imagine que você tem 50 anos de história para contar. Existem momentos importantes da sua vida que, se contados fora de ordem, podem deixar o leitor perdido ou até confuso. A criação de uma linha do tempo ajuda a dar fluidez ao texto, a construir uma estrutura narrativa que fique clara para o leitor. E um dos maiores desafios para um Gostwriter é manter o tom e a voz do seu cliente na narrativa final. Não adianta criar um texto brilhante se o texto não combina com a pessoa que ele está representando. Então, a biografia precisa ser uma extensão da personalidade da pessoa que depois vai assinar o livro. Por isso, além das entrevistas, o Gostwriter precisa prestar atenção nas expressões, na forma como a pessoa fala, nos valores que ela passa. Tudo isso é traduzido para o texto, de uma maneira que quem lê esse texto sinta que está ouvindo a história daquela pessoa, da onde veio a história. E, claro, o Gostwriter também sabe lidar com os momentos mais sensíveis da vida da pessoa. Existem histórias que são mais difíceis de contar, seja pela carga emocional ou pela complexidade dos fatos. O papel do Gostwriter é ajudar a colocar essas histórias no papel, de uma forma que seja respeitosa, que seja cuidadosa, sempre alinhada com os limites. Afinal, você decide o que deve ser exposto e o que fica de fora. As revisões também são um ponto importante no processo. O cliente sempre tem a palavra final. O Gostwriter envia versões do texto para que o cliente possa olhar, sugerir mudanças ou até mesmo pedir ajustes. E a vantagem é que a pessoa não precisa escrever ou reescrever nada. O Gostwriter é que vai fazer isso. E é uma colaboração que garante que a sua história seja contada da forma mais autêntica possível. Então, se você gostaria de ver a sua história contada assim, com alguém fazendo esse trabalho de organizar as memórias e dar forma a elas, me conta aqui nos comentários. E por que contratar um Gostwriter, então, para escrever a biografia ou memória? A gente já falou, escrever um livro leva muito tempo. Tem pessoas que levam 2, 3, 4, até 10 anos para escrever um livro. Então, para escrever uma biografia ou um livro de memórias, o processo pode demorar ainda mais. Porque envolve revisitar eventos, relembrar detalhes e organizar tudo de uma forma lógica, de uma forma interessante. Se você é uma pessoa ocupada com compromissos profissionais ou pessoais, o Gostwriter faz todo esse trabalho por você. Ele permite que você foque em outras áreas da sua vida enquanto o livro vai sendo desenvolvido em segundo plano. Outra vantagem é que o Gostwriter é um profissional da escrita. Ele tem a experiência em transformar histórias em algo envolvente, em fazer com que o leitor se conecte emocionalmente com o que ele está lendo. Pense no caso da biografia de um atleta. Um Gostwriter que entende do assunto consegue captar a essência dos desafios, das vitórias, das derrotas, traduzindo tudo isso em uma narrativa que seja emocionante, sem a necessidade que o cliente aprenda as técnicas literárias para contar aquilo. Então, escrever é uma habilidade que leva anos para ser aperfeiçoada. Você não tem tempo para investir em curso, em prática, em mentoria, em leitura crítica, em tentativas. Contratar um Gostwriter é uma solução prática, uma solução direta. Porque essa pessoa que vai escrever é uma pessoa que já passou por esse processo de aprendizado. Ela vai aplicar todo esse conhecimento no seu projeto. É como ter um especialista à disposição para garantir que a sua história seja bem contada. O mais importante é que a sua história vai ser contada de uma forma emocionante, num formato mesmo literário. Porque o Gostwriter vai trabalhar isso, os pontos de tensão, como equilibrar os momentos de drama, como garantir que o ritmo do livro mantenha o leitor engajado. Ele sabe quando e como incluir reflexões profundas, detalhes pessoais, momentos de alívio cômico, de acordo com a proposta da sua história. E você, por ser o autor da história, pode moldar o conteúdo sem precisar se preocupar com as técnicas. O Gostwriter vai te ajudar a organizar os fatos, mas quem decide o que entra ou o que sai do livro é você. Isso significa que, mesmo sem precisar escrever, você tem um controle total sobre o que vai ser contado e como vai ser contado. Agora, um ponto importante aí. Como é que funcionam os contratos para biografias e memórias? É fundamental que tudo esteja em contrato. Um Gostwriter que não trabalha com contrato, assim, não é profissional. Isso é fundamental, porque o trabalho flua de uma forma tranquila, que tenha um cronograma nesse contrato, que não haja mal entendidos durante o processo. O contrato, ele também estabelece a seção de direitos, ou seja, ele fala juridicamente que você vai ser o autor da obra e que o Gostwriter, ele é o prestador de serviço. Isso garante que a história é sua e que o nome que vai aparecer na capa do livro é o seu, não do Gostwriter. Além disso, nesse contrato também, a confidencialidade é uma parte essencial. Muitas histórias que vão ser contadas podem ser pessoais, delicadas ou envolver terceiros. O contrato garante que o Gostwriter não compartilha essas informações com ninguém, mantendo a sua privacidade intacta. E isso é especialmente importante no caso de figuras públicas ou de pessoas que estão escrevendo sobre temas sensíveis. O contrato também define as etapas do trabalho. Desde o início é acordado quantas entrevistas vão ser feitas, como o processo de escrita, de revisão, vai ser conduzido, quais são os prazos para cada fase do projeto. Isso cria uma estrutura clara, tanto para o Gostwriter quanto para você, garantindo que todos saibam o que esperar em cada etapa do desenvolvimento do livro. Outro ponto importante, claro, é o pagamento. O contrato estabelece como é que vai ser feita a remuneração. Se vai ser um valor fixo, se vai ser pago ao longo do processo, ou se vai haver algum tipo de participação nos lucros com a venda do livro. Embora a maioria dos trabalhos Gostwriter seja feita mediante pagamento fixo. Tudo isso precisa estar bem detalhado para evitar qualquer problema no futuro. O cliente também tem controle sobre o produto final. O contrato especifica quantas revisões podem ser solicitadas, quais são os limites dessas alterações. Isso garante que você possa revisar o livro até que esteja completamente satisfeito. Mas também que o Gostwriter tem um limite claro de trabalho. Não dá para o cliente ligar 3 horas da manhã do Gostwriter dizendo que é urgente para poder colocar um detalhe no livro. Isso tem que estar tudo acordado. Ah não. Beleza, precisa entrar tal coisa. Ok, manda por e-mail. Sem desespero. É muito importante esse trato para que essa relação funcione. É um projeto de equipe. Vamos pensar dessa forma. Bom, e o lado ético? Contratar um Gostwriter. Querendo ou não, tem uma grande diferença entre contar a sua história e escrevê-la. E isso é uma questão importante quando você trata de contratar um Gostwriter. Quando você decide compartilhar suas memórias, você é quem viveu aquela jornada, quem sentiu cada emoção, quem sabe os detalhes que fizeram cada experiência ser o que foi. Entretanto, a habilidade de transformar tudo isso em um texto fluido, envolvente, um texto bem estruturado, é algo que nem todo mundo tem. E tudo bem. O papel do Gostwriter é justamente preencher essa lacuna. Contratar alguém para escrever a sua biografia não significa que você está deixando de ser o autor da sua própria história. Muito pelo contrário. O Gostwriter é um recurso para que você possa contar a sua história de uma forma mais eficiente, aceitando sua visão, suas vivências. Isso levanta a questão da transparência. Você precisa dizer que contratou alguém para escrever o livro? Isso depende muito de como você enxerga o processo e de como você quer que a obra seja percebida. Algumas pessoas preferem deixar claro que houve a participação de um Gostwriter, enquanto outras não acham necessário, já que o conteúdo ainda é delas, mesmo que a estrutura e a forma sejam trabalhadas por outra pessoa. A autenticidade da narrativa é outro ponto essencial. O cliente, ou seja, você, é responsável por garantir que os fatos sejam contados de uma forma precisa, verdadeira. O Gostwriter não está ali para inventar histórias, para romantizar a realidade, mas sim para organizar as informações de uma maneira que a leitura faça sentido e tenha impacto. Para que isso aconteça, a contribuição do cliente é fundamental. Você precisa estar envolvido no processo, fornecendo detalhes, revisando o material, garantindo que tudo esteja alinhado com a sua verdade. Aqui, o Gostwriter atua como um facilitador. Ele ouve, organiza, escreve, mas o protagonismo continua sendo seu. Se o Gostwriter faz um bom trabalho, ninguém vai ler a biografia e sentir que é uma narrativa distante, uma narrativa fabricada. Pelo contrário, o leitor deve sentir que está conhecendo a sua história de uma forma íntima, de uma forma verdadeira. Por isso, é importante que o Gostwriter capture a sua voz, o seu tom, as suas peculiaridades, para que a narrativa seja autêntica. Garantir que a essência da sua história se mantenha fiel é talvez a maior responsabilidade do Gostwriter. Isso significa respeitar seus valores, suas crenças, seus sentimentos e a maneira como você quer ser representado. O trabalho do Gostwriter não é distorcer os fatos, mas sim ajudar você a contar as suas memórias de uma forma respeitosa. E o resultado deve ser um livro que ao ler você se sinta orgulhoso, reconhecido. Então, se você pudesse escrever um livro sobre a sua vida, quais partes mais te preocupam na hora de contar? Eu sei que o Gostwriter ia conseguir contar aquilo de uma forma interessante. Mas é importante também a gente pensar sobre isso. A última coisa que eu queria falar é se vale a pena contratar um Gostwriter. Será que vale? Bom, normalmente, vamos pensar para quem é indicado. Profissionais ocupados, empresários, figuras públicas ou pessoas com histórias fascinantes que acreditam que aquela história possa despertar um grande interesse e recorrem ao trabalho de Gostwriter. A vida de muitas dessas pessoas é tão corrida que simplesmente não há tempo para se dedicar a escrever um livro. Mas elas sabem que as suas memórias merecem ser contadas. Pode ser o caso, como eu já falei, o exemplo de um médico que trabalhou de repente numa área remota, salvando vidas, ou de uma empresária que construiu seu império do zero e agora quer deixar esse legado registrado. Essas pessoas talvez tenham algo em comum, que é a falta de tempo. E, às vezes, até uma falta de interesse de aprender as técnicas da escrita. Então, elas preferem contratar um profissional para fazer essa parte. O principal benefício é que você ganha tempo e tem alguém de qualidade que sabe organizar uma narrativa, construir tensão, criar momentos emocionantes e fazer com que o leitor se sinta envolvido na sua história. Além disso, o Gostwriter tem a experiência de escrever em diferentes tons e diferentes estilos, adaptando-se à sua personalidade e garantindo que o livro reflita quem você é. Outro ponto importante é a agilidade do processo. Se você fosse tentar escrever a sua própria biografia, provavelmente você levaria anos para conseguir terminar, especialmente se ainda estivesse aprendendo como fazer isso. Então, esse profissional pode transformar meses ou anos de procrastinação em um projeto que vai ser finalizado em questão de meses, dependendo do tamanho e da complexidade da história. Quando a gente pensa no custo-benefício, contratar um Gostwriter pode ser uma ótima opção. Claro, tem um investimento envolvido, mas você tem que pensar no retorno. Você vai ter um livro profissional pronto para ser publicado ou compartilhado com quem você deseja sem ter que passar anos tentando aprender a arte da escrita. E mais do que isso, você vai estar documentando a sua história, algo que tem um valor incalculável, especialmente quando a gente fala de legados e memórias. Para quem quer escrever ficção, eu não acho que contratar um... me parece meio contraditório, porque geralmente quem quer escrever ficção quer desfrutar daquela história, daquela escrita, daquela ideia que tem. Então, é uma outra perspectiva. Mas para quem quer contar a sua biografia, suas memórias, eu acho válido sim contratar um Gostwriter. Mas como escolher o Gostwriter? A primeira coisa é verificar se o estilo do escritor ou até mesmo se ele tem essa flexibilidade para poder se metamorfosear, vamos dizer assim, em outros estilos, combinam com o que você imagina para a sua biografia. Você pode pedir exemplos de trabalhos anteriores e ver se a pessoa consegue captar o tom que você quer dar para a sua história. Agora, aqui tem uma certa dificuldade, porque às vezes, até pelo contrato de confidencialidade, às vezes o Gostwriter não pode mostrar para outras pessoas outros livros que ele tem escritos. Mas, de repente, ele pode mostrar um trecho da escrita dele para que você possa avaliar. Como a gente está lidando com memórias pessoais e às vezes detalhes delicados da vida, você precisa também confiar que o Gostwriter vai respeitar a sua privacidade e contar a história de uma forma fiel. Uma boa conversa inicial pode ajudar a alinhar expectativas e garantir que ambos estejam na mesma página, literalmente. Se você está considerando escrever a sua biografia, mas não sabe por onde começar, talvez a contratação de um Gostwriter seja esse caminho que você está procurando. Eu falo com base na minha experiência de mais de 10 anos de mercado editorial, como escritor, professor de escrita criativa, fui jurado do Prêmio Jabuti, a mais importante premiação literária do Brasil. E, além disso, eu tenho alguns trabalhos publicados, como Nascida para o Trono, Um Gato Chamado Borges, esse que foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura, sou roteirista de quadrinhos, criador de um dos podcasts literários mais ouvidos do Brasil, o podcast 30 Minutos, com cerca de 500 episódios publicados. E essa minha atuação também não se limita à escrita de ficção e roteiros. Eu dou aula de escrita criativa desde 2017, já ministrei cursos, oficinas para centenas de alunos. Então, ao longo desses anos, eu já ajudei diversos autores a dar vida às suas histórias, tanto em leituras críticas, quanto em mentorias personalizadas. E eu sei como transformar memórias e vivências em uma narrativa que ressoe com os leitores. Então, se você quiser eternizar essa sua história, eu estou disponível para te ajudar a tornar um livro que represente com autenticidade quem você é e o que você viveu. Então, se você quiser conversar, pode me mandar um e-mail para viltoreis.gmail.com O contato está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você chegou nesse vídeo de curioso, eu espero ter especificado e tirado algumas dúvidas aí sobre o trabalho de Ghostwriter. Valores é uma coisa que provavelmente você só vai conseguir descobrir conversando, né? Porque o Ghostwriter também precisa entender o que você pretende, qual que é o seu projeto para poder forçar esses valores. Bom, chegamos ao final desse vídeo onde a gente discutiu se vale a pena ou não contratar um Ghostwriter para escrever a sua história. A gente viu que o Ghostwriter pode ser a solução para transformar as memórias em um livro bem feito, bem estruturado, mesmo que você não tenha tempo ou experiência para escrever. A gente explorou o processo de colaboração, o papel do contrato, as questões éticas envolvidas e, claro, como garantir que a sua história seja contada de uma forma autêntica, de uma forma respeitosa. Mas a nossa jornada na escrita não termina aqui. No próximo vídeo, a gente vai explorar um tema intrigante. Escrita terapêutica é ruim? Será que ela pode fazer bem desbloquear a criatividade? A gente vai entender os benefícios e possíveis armadilhas dessa prática e como ela pode impactar o seu processo criativo de uma maneira surpreendente. Você quer saber mais sobre isso? Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos, então, no próximo vídeo.